Por você, eu, ferro na boneca! Ferro, cantando histórias Esse é meu rio, cadê lá? É 63 Esse, 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 moleque Uh! Olha o balanço, a galera, cadirinho? Vai! Vai! Cala a gata de verde, um abraço! Na minha casa, eu faço um grande espaço Cadê de mim um pedaço? Eu vou viver só pra você Na minha casa, aqui sobra um dureiro Sobra todo na parede, eu vou pra dar e vender Na minha casa, eu tô da hora, a hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse prédio, você bota as unhas de fora A sua mão não demora e logo acontece Na minha casa, eu tô da hora, a hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse prédio, você bota as unhas de fora A sua mão não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Quero convidar o rei, meu amigo Jairus Ex-Cavaleiros do Corró Agora no Corró, Cavaleiros do Corró Cavaleiros do Corró Cavaleiros do Corró Cavalo de Ação Cavalo de Ação Cavaleiros do Corró Cavaleiros do Corró